Música Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Guilherme Figueiredo e estou aqui hoje para mostrar para vocês a nova bateria da Roland, a TD1 KPX da linha V-Drums Ela é uma bateria dobrável e com rack sólido que pesa menos de 15kg o que é realmente ótimo para quem não tem muito espaço e pode guardar no cantinho depois de tocar Além disso, ela é composta pelos V-Pads em Mesh Head da Roland que oferecem muito conforto e quase nenhum som ambiente é a bateria mais silenciosa do mercado Neste kit você pode adicionar o seu próprio pedal utilizando técnicas convencionais de bumble Os pads de prata e chimbal são dual trigger eles possuem dois sons diferentes na borda e na superfície E no ride, especialmente, ao terceiro som a tocar mais forte que é o som da cúpula Não importa o que você diz Os padrões possuem também a função choke que interrompe um som ao segurar na borda O novo pedal controlador de chimbal modelo FD9 possui um layout moderno que reduz drasticamente a vibração para outros cômodos comparado com outros pedais controladores Falando sobre as funções do módulo A TD1 KPX possui 15 kits de baterias diferentes São kits de reggae, fusion, jazz, rock, entre outros Música Transcrição e Legendas Pedro Negri O módulo TD1 possui 15 músicas já sem a bateria para você praticar e ensaiar sozinho, com ou sem metrônomo. Para praticar, há também 10 modos de treinos diferentes que ajudam e auxiliam o desempenho do baterista. Entre eles, a função de gravação, que é realmente muito útil. Como sugestão, você pode utilizar também como opcional o pad de bumbo modelo KT9, que transforma esse kit no setup de treino mais silencioso que você já viu. O kit TD1 KPX possui 1 ano de garantia e já vem com o manual do proprietário em português. Para mais informações, acesse o site holland.com.br e conheça tudo sobre as linhas V-Dramas. Obrigado e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!